E a gente segue falando de sustentabilidade, agora 4 horas e 5 minutos. Um movimento positivo aqui do Brasil, ele pode trazer investimentos importantes em saneamento, saúde pública, geração de energia limpa e renováveis, criação de empregos e a redução de gases de efeito estufa. Eu estou falando do mercado Waste to Energy. Ele é voltado para a recuperação de energia e começa a ser criado e estruturado aqui no país, atraindo grandes investidores internacionais para o nosso mercado brasileiro. Para entender melhor como é que isso está acontecendo, vamos conversar agora com o Yuri Schmitzke. Ele é o presidente da Associação Brasileira da Recuperação Energética. Está online aqui. Boa tarde, Yuri. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Satisfação enorme estar aqui com vocês, poder contribuir para comunicar aí o potencial de investimentos nesse mercado, os projetos que estão sendo desenvolvidos, os benefícios socioambientais que a recuperação energética e resíduos pode trazer para o Brasil. Então, vamos lá. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é esse conceito, eu imagino que muita gente não tenha ouvido falar ainda, no Waste to Energy. O que é isso e de que forma que ele pode trazer esses investimentos aqui para o nosso país? Então, Waste to Energy, basicamente, são resíduos para a energia. Quando você pega resíduos e transforma em energia, esse é o conceito. A recuperação energética, ela tem diversas rotas tecnológicas, como a coincineração, a gasificação, a pirólise e a biodigestão anaeróbica. Basicamente, quando a gente fala de Waste to Energy no exterior, a gente está falando da coincineração, que é a rota tecnológica utilizada em 98% do tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos e também do coprocessamento muito utilizado através da blendagem do combustível derivado de resíduos que vai para a indústria cimenteira, a produção do clinker. Então, no Brasil, a gente fez uma avaliação de mercado utilizando a rota tecnológica do MESBAN, da coincineração, do coprocessamento, que é o CDR, do biogás e também incentivos para aumentar a reciclagem. Tudo isso para que a gente possa atender o conceito de gestão sustentável integrada de resíduos. E a própria legislação no Brasil hoje, ela proíbe a disposição de lixo urbano em aterros sanitários sem o devido tratamento. E o tratamento pode ser biológico ou térmico, como a gente acabou de falar. São as duas formas. O tratamento biológico é da fração orgânica e o tratamento térmico é da fração orgânica também e não reciclável. Então, a gente não pretende e nem pode, a legislação, tanto do Brasil quanto os princípios da ABREM, que é instituição filiada ao Waste to Energy Research and Technology Council, WTRT mundial, não admitirmos a violação da hierarquia de resíduos, onde você tem na hierarquia, primeiro, a redução, a reciclagem, depois o tratamento biológico, a biodigestão, o biogás, depois a compostagem e depois, por último, o Waste to Energy. Então, essa é a hierarquia que a gente defende e também, onde tem aterro sanitário, a captura desse biogás para gerar energia elétrica. Então, essa é a hierarquia, a ordem de prioridades deve ser essa. As políticas públicas devem incentivar que essas tecnologias sejam cada vez mais adotadas para que a gente possa subir na hierarquia. O Brasil destina 96% do seu resíduo no aterro sem nenhum tipo de tratamento. Isso violando a própria legislação e trazendo danos irreversíveis ao Brasil. Principalmente porque 40% é lixão e aterro controlado. Então, o Brasil ainda está há mais de meio século atrasado na gestão de lixo urbano, muito atrás de países que têm uma economia muito menor do que o Brasil. Então, é uma vergonha nacional a gestão de resíduos hoje. E a ABREM tem incentivado, com seus mais de 50 associados hoje, se tornando uma das maiores associações do setor de resíduos no Brasil para incentivar a adoção das melhores práticas. E, na prática, o que deve mudar, Yuri, com esses investimentos, dessas multinacionais acontecendo aqui no Brasil? O que muda é que nós temos agora à disposição do Brasil os maiores players mundiais do Waste Energy, como a Itachi Zonzi Nova, que tem 900 linhas de coincineração e operação no mundo. A Babcock e o Wilcox Renewable, que tem mais de 500 linhas de coincineração de RSU no mundo também. Eles são os dois maiores players mundiais de construção e fabricação de equipamentos. Temos, dentro da ABREM, empresas que trabalham na consultoria de projetos, no desenvolvimento, como a Rainbow International, a maior empresa do mundo de desenvolvimento de projetos Waste Energy, e operadores, como a Veolia, que é a maior operadora de Waste Energy do mundo. Ela já atua no Brasil há alguns anos no setor de saneamento e tem, pelo menos, cinco aterias sanitárias com captura de gás de aterro, que é participar, incentivar e operar grandes concessões municipais. Que, aliás, hoje é obrigatório. Todos os municípios do Brasil devem celebrar contratos de concessão de 30 anos para um manejo de resíduos, que inclui, obviamente, a destinação final ambientalmente adequada, que é o Waste Energy. A disposição final ambientalmente adequada é o aterro, mas vem depois. Se não tiver viabilidade técnica e econômica, de eu fazer o Waste Energy. Então, países como a Alemanha, desde 2005, proíbem aterro sanitários e o Waste Energy resolve todo o problema da fração não reciclável. E eles lá reciclam 32% dos seus resíduos. E outra parte também vai para o biogás, a biodigestão. Então, isso que é um conjunto de tecnologias que hoje a ABREM defende, tem entre seus associados. A Itachi também tem o Acompogás, que é um biodigestor, tem mais de 150 plantas operando no mundo para tratar a fração orgânica do RSU. E a gente recomenda, como está a hierarquia, que seja da coleta seletiva. Então, a gente tem que aumentar a coleta seletiva no Brasil para incentivar o biogás e a reciclagem. E, por outro lado, a ABREM também representa os 8 maiores empresas de emplendagem de combustível derivado de resíduos, CDR, que atende 16% de todo o combustível utilizado para fazer cimento. Então, o restante é fóssil. Então, o CDR está diretamente ligado na indústria do coprocessamento para redução de gás de efeito estufa, assim como o Waste to Energy reduz em 8 vezes as emissões de gás de efeito estufa. Traz, então, esses benefícios enormes para a saúde pública. O Brasil gasta 5,5 bilhões por ano no tratamento de saúde de pessoas que tiveram contato no quadro com o lixo urbano. Então, a nossa solução não é gerar energia elétrica. Esse é o resultado, a energia térmica. O objetivo é saneamento, a saúde pública. Então, é por isso que os países desenvolvidos hoje focam muito no Waste to Energy. E aí eu posso pontuar também o projeto de Baruri, do grupo Horizon, o Horizon Valorização de Resíduos. Hoje adquiriu, essa semana, todos os atores da extra, se tornando a maior empresa do Brasil de gestão de resíduos. Eles conseguiram obidar em setembro o leilão do governo federal, o ano 5, para venda durante 20 anos da energia elétrica gerada pela URI Baruri. URI é a Unidade de Recuperação Energética. É justamente a Luzina Waste to Energy de Sideração MESBURN, que vai ser feita em Baruri para tratar ali o município daquela cidade que já tem coleta seletiva integral. Então, Baruri vai contar com um sistema de tratamento muito avançado que irá desviar praticamente todo o resíduo que iria para o ateu sanitário, trazendo elevados benefícios, então, para aquela população. Bacana. E, Uri, de que forma que esses investimentos e dessas multinacionais, eles podem contribuir a inserir o Brasil nesses conceitos de economia circular, na verdade, fortalecer isso aqui internamente, nessa agenda ESG, principalmente nesse momento de COP26? Então, a economia circular, ela está intimamente ligada com a adoção da recuperação energética, porque a fração não reciclável, ou seja, aquela que não tem mais como devolver pela economia circular para a cadeia produtiva, eu preciso gerar energia. Eu não posso, simplesmente, enterrar um aproveitamento potencial energético. Então, é extremamente importante nós considerarmos a inserção da recuperação energética no conceito da economia circular. Então, o Tratado da Economia Circular da União Europeia, ele não prevê mais ateu sanitário, ele prevê apenas o tratamento térmico e biológico dos resíduos. Então, é justamente esse grande benefício da recuperação energética que nós precisamos adotar no Brasil. Então, os princípios da ABREM estão intimamente ligados com o cumprimento do conceito da economia própria, da economia circular. E aí, vale dizer que no Brasil, a gente fez um estudo de mercado justamente para implementar a economia circular, num total de 28 regiões metropolitanas com mais de 200 mil habitantes. 28 regiões metropolitanas, desculpe, com mais de um milhão de habitantes, somado a 262 cidades com mais de 200 mil habitantes. Esse total dessas 28 RMs com mais de um milhão de habitantes e as 62 cidades com mais de 200 mil habitantes, eles totalizam 58% de todo o lixo urbano gerado no Brasil, ou seja, 58% da população brasileira. E dá para a gente construir uma quantidade de 287 usinas de MESBURN, CDR, biogás, reciclagem. MESBURN ficaria com a fatia aí de 60%, CDR22, biogás 12, reciclagem 6%. E a gente geraria aí mais de 15 mil empregos diretos e um investimento direto em CAPEX, em capital inicial, de R$ 79 bilhões. E olha que interessante, isso evitaria a geração de 64 bilhões de toneladas por ano de CO2 equivalente, o que representa o plantio de 192 milhões de árvores por ano, ou seja, um município tamanho do município de São Paulo, uma área plantada todos os anos. Então, esse é o benefício que a gente traz para o cumprimento das metas do Acordo de Paris, geração de renda e saneamento, evitar, como disse, o dano na saúde pública de R$ 5,5 bilhões ao ano, segundo o dado da Internet do Sólido Eixo do Sousseixo, a AISO, de 2015, um estudo que foi amplamente divulgado, inclusive, no Brasil. E o que cabe ao Brasil? Quais são os desafios que vocês têm pela frente para poder implementar essas ações aqui? Temos legislação, temos a política nacional, inclusive, de resíduos sólidos, existem entraves, desafios que vocês também estão buscando solucionar nesse sentido? Então, nós temos sempre grandes desafios. Há, às vezes, uma interferência indevida do órgão regulador, trazendo prejuízos para a atividade. Então, a Brens está sempre vigilante para mostrar as melhores práticas, por participar de consultas públicas, audiências públicas. Nós temos o nosso projeto de lei junto ao deputado Arnaldo Jardim, Geninho Zuliani, o Arnaldo que aprovou a política nacional de Sólido 2010, e o Geninho foi quem aprovou o novo marco de saneamento ano passado. Então, são dois expoentes desses dois setores que convergem entre si e estão trabalhando muito forte. O deputado Lafayette Andrada também, Edio Lopes, Jaqueline Cassol estão apoiando a gente na Comissão de Energia com propostas da Bren para o PL 1917, que trata da modernização do setor elétrico. Então, a Bren desenvolve textos-bases através de estudos profundos, jurídicos, regulatórios e de políticas públicas para oferecer ao Parlamento as equipes técnicas deles para que possam avaliar e, sim, implementar isso como política pública, um programa de governo para o desenvolvimento do Waste to Energy. Obviamente, toda a legislação hoje no Brasil é permissiva. É claro que faltam alguns regulamentos da parte ambiental, da parte de operação. Isso vai acontecer naturalmente nos seus órgãos competentes, mas, a nível federal, a nível de permissão, há já a portaria 274, o próprio artigo 9º para o primeiro da Política Nacional de Existores, a Lei 12.305 de 2010. Ela é autorizativa para a recuperação energética. E temos a portaria 274 de 2019, que também regulamenta interministerial, essa portaria regulamenta a coincineração, a gasificação e pirólias de RSU. Então, não há nenhum entrave hoje, basicamente, para o desenvolvimento dessa tecnologia. O que nós precisamos é criar um mercado, tornar ele competitivo para redução de preços em benefício do serviço público adequado à população, ao usuário desse serviço. Para isso, a gente precisa de instrumentos econômicos, de políticas públicas, para que a gente possa melhorar a alocação de custos e incentivar a adoção do Waste to Energy no Brasil e cumprir, claro, a hierarquia de resíduos, que não é simplesmente enterrar todos os resíduos. É a gente enviar esforço para o tratamento, principalmente nas regiões metropolitanas, como eu falei, com mais de um milhão de habitantes. Essas regiões precisam do Waste to Energy, porque já não há mais espaço para depositar resíduos. Muitos aterros no Brasil, nessas regiões, estão em área de preservação ambiental, eles nem deveriam ter existido. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, proibiu aterros em áreas de preservação ambiental, o que torna muito difícil hoje licenciar um aterro. Então, há um potencial enorme para ser desenvolvido e eu acredito que esses entraves, eles são normais, mas a gente tem condições aí, abrem junto ao governo federal, os governos estaduais, municipais, de superá-los e poder entregar à sociedade essa solução que vem, que já é adotada há muitos anos no mundo. São mais de 2.500 usinas hoje de operação no mundo e todo ano a gente tem 80 usinas dessa operação e elas geralmente são para atender um milhão de habitantes, cada usina. E o Brasil não tem nenhuma, quer dizer, isso é uma vergonha nacional. Agora a gente vai ter a primeira, que é Barueri, e tem mais outros seis projetos em desenvolvimento, mais dez começando a ser desenvolvidos agora e a perspectiva é que, num horizonte de 10 anos, a gente consiga viabilizar pelo menos umas 30 a 40 usinas no Brasil. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando isso. Viu, Yuri? Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente ao vivo. Yuri Schmidt, que é o presidente da Associação Brasileira da Recuperação Energética. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, até logo, pessoal. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.